O governo desde o primeiro dia dessas inundações, desses alagamentos, ele se fez presente com as ações do governo do estado. Presença do corpo de bombeiros, cestas básicas, o restaurante popular do estado, servindo mais de 900 refeições por dia para os desalojados e desabrigados. E hoje as forças sendo ampliadas, não só pelo governo do estado, através de programas, aluguel social, cheque minha casa, e parcerias também como iniciativa privada. Um planejamento em que ele já autorizou o secretário Clayton a atualizar um projeto e ajudar a resolver problemas que são estratégicos para a cidade. Todos os anos temos esse problema, para além do rio, o alagamento por causa dos riachos. E ele chamou para si essa responsabilidade e vai iniciar a partir desse projeto que está sendo finalizado. Imperatriz é uma prioridade para o nosso governo, É uma cidade que o governo tem realmente feito um grande investimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.